Bom dia pessoal do canal, tudo bem? Hoje vamos de paleta de cordeiro ao molho com vinhos, ervas, suco de laranja, suco de limão. Roda o vídeo! Bom pessoal, estamos aqui com uma paleta de cordeiro bem acabada, de uma procedência ímpar, de uma boa cabanha. Eu vou temperar com suco de abacaxi, suco de limão, suco de laranja, 300 ml de vinho branco. E essas rodelas de abacaxi vão fazer a cama, vai ficar por 40 minutos de cada lado, e aí depois a gente vai enrolar ela em papel alumínio e vamos levar para o fogo por uma hora de cada lado. Segue o passo, a nossa receita está na descrição. Primeiro vou furar, furar bem essa paletinha aqui, para penetrar, penetrar bem o nosso tempero. Vamos usar sal de cordeiro EJS, melhor sal do sul do mundo. Agora vamos fazer o nosso molho, o nosso tempero de calça. Laranja, limão, o abacaxi e ovinho. Maravilha! Maravilha! Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, vai colocar essas rodelas de abacaxi, Tira uma caminha aqui, certo? Para a gente colocar a nossa paleta de cordeiro, para repousar e pegar todo aquele tempero que a gente preparou e molda. Vamos lá! Bom, pessoal, nossa paletinha está temperada. Vai marinar por uma hora de cada lado e aí depois, ali ó, naquele fogo, por uma hora em cada lado, envolto do papel alumínio. Segue a gente! Pessoal, passou 45 minutos de cada lado da nossa paleta, agora eu vou enrolar ela no alumínio. Vamos fazer com três folhas, para ficar bem garantido e não perdermos nada do nosso tempero. Está aqui! Maravilha! Olha que coisa mais linda! Olha isso, pessoal! Olha isso aqui! Olha! Olha o que vai ficar esse assado! Agora a gente vai colocar umas ervas, claro! Tem que dar aquela apresentação, né Tia? E eu gosto muito de umas ervas, isso aqui vai assar junto com a nossa paleta. Isso aqui não vai alterar o sabor nenhum, só vai dar gosto! Ok? Vamos lá então! Aqui! 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 Prontinha! Agora eu vou fazer o seguinte, vou preparar a nossa grelha para levar para o fogo. Uma grelha de inox e vai descansar aqui. Uma hora de cada lado e voltamos para mostrar o nosso assado, paleta de cordeiro com molho, laranja, limão, abacaxi e vinho. Galera, até que nossa paleta de cordeiro fica pronta, vou falar das facas SG. Faca SG do nosso amigo Maciel, amigo pessoal da Serra Grande, Gramado. Facas de extrema qualidade, faca que te deixa você à vontade em qualquer churrasco. Pessoal, essa faca é maravilhosa! Corte perfeito, performance perfeita e te deixa você à vontade. Pega a sua faca SG e faça aquele churrasco. Um abraço! Pessoal, nossa paleta de cordeiro vai ser virada agora porque já passou 45 minutos e eu percebi que ela está boa. Então eu vou virar para a gente dar aquela acabada no outro lado e aí a Aids vai tirar o papel alumínio, vai dar aquela cor e aquele churrasco. Pessoal, passou mais 45 minutos, percebi que a nossa paleta de cordeiro está pronta. Eu vou tirar, vamos tirar o papel laminado e aí vamos dar aquela cor na carne. Vamos tirar, nossa! Olha só! Olha isso! Olha isso pessoal! Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Está soltando do osso, está soltando. Agora eu vou dar um acabamento na grelha para ela ficar douradinha e a gente fazer aquela degustação. Vamos lá! Vamos lá! Pessoal, a nossa paleta de cordeiro está pronta. Vou tirar. Peguei a luvinha aqui porque está quente. Olha como ficou a nossa paleta de cordeiro. Maravilhosa! Deu aquela cor. E agora eu vou fazer aquele sacrifício. Olha! Olha! Olha o ponto dessa carne. Deixa eu cortar assim. Vamos provar? Nossa! Menino, ficou muito bom. E quando fica muito bom, eu pego mais um pedacinho, né? Faz assim. E... Tamo junto! Pessoal! Segue nosso canal. EJS Churrascos. Dá um like. Compartilha com os amigos. Se inscreve no YouTube. Para a gente crescer. Para que a gente possa expandir nossos churrascos para esse Brasil lá fora. Até domingo que vem. Seu nosso grande arquiteto do universo do Primitinho. Obrigado. Grande abraço. Tamo junto! Tchau!